Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma História de Pescador do Ictus podcast. No programa História de Pescador apresentamos contos narrados de um jeito todo especial. A ideia é que você se sinta dentro da história e quem sabe se empolgue a ponto de sair dela e ir buscar um livro para melhorar um pouco mais a experiência e conhecer outros contos. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã no Twitter. Eu escrevi esse conto há muitos anos, quando eu ainda trabalhava no mercado financeiro. É claro que eu não vivi o que o nosso protagonista viveu na história, mas eu viajei algumas vezes a trabalho e sei que era bem comum uma situação desse tipo. Foi pensando nesses momentos então que eu criei tanto o personagem quanto o conto do Livro Preto. Então se você conseguir, vai para um lugar silencioso, concentra-se na belíssima narração do Chico Gabriel e aproveite então a nossa História de Pescador. Não esquece de contar pra gente o que você achou do conto, marcando a gente com a hashtag Ictus Podcast na sua rede social favorita e é claro, de passar esse áudio para algum amigo. Boa história. O garçom, dê a conta pra mim, eu já vou subir pro meu apartamento. Tudo bem, Senhor. Já te dou o trazendo. Viagem a trabalho. Caminhar sozinho. Jantar sozinho. Dormir sozinho. Eu na cama olho os fitos no teto. Os pensamentos vagueiam solitariamente. Dia cheio. Quarto de hotel vazio. Eis que vejo o tal livro preto sobre o criado mudo. Ele lá, eu cá. Meus olhos desviam em direção ao espumante sobre o frigobar. Garrafa cheia. Copo vazio. Saudades do barulho. Até da minha própria voz. Oi. Oi. Entra. 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 Eis que finalmente chega a minha companhia. Camisinha cheia. Carteira vazia. Volto à solidão só eu e os meus pensamentos. Eis que o livro preto me olha novamente. Ele cheio de páginas, cheio de esperança. Eu, de coração vazio. De alma vazia. Mas não tem problema. Já vai amanhecer. O dia será cheio. E eu continuarei vazio. Ô 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 Legenda Adriana Zanotto